Você já falou que se ir pra roça comigo eu saio Não Eu falei que eu não tenho medo de ir pra roça Falei que eu tenho Eu tenho medo de ir pra roça com você Sabe o que eu sou fraco, não fale isso Não, não é não Não, eu falei que eu tenho disposição pra ir pra roça com você Que se eu sair, eu saio com a dignidade É totalmente diferente que você falou aí Da sua amiguinha Que foi duas horas e você voltou toda soberba Achando que ganhou a favor E aí E aí E aí E aí E aí E aí